Música Acorda aí galera, aqui é o Rissalter, tapa na orelha e água na carga Aqui estamos mais uma série do nosso canal Jurassic Park The Game Vocês pediram tanto e eu soube trazer galera, esse incrível jogo da Telltale Games Galera, eu sempre quis trazer um jogo dessa surpresa E como eu estou fazendo várias séries multiplayer e eu não tenho nenhuma série single player só comigo jogando Eu soube trazer esse jogo porque vocês me pediram muito, muito, já faz um tempo que vocês estão me pedindo Então eu soube trazer, certo? A série de Minecraft que é o Jurassic Park Genesis, o Ark Ashka e no caso The Eyes Eu sempre jogo multiplayer com a galera E as vezes eu tenho tempo sobrando e eu não tenho nada para gravar Então eu resolvi trazer esse jogo, pelo menos eu vou poder trazer mais vídeos para vocês É um jogo completamente diferente de tudo que eu já trouxe no canal galera, certo? É uma história que você toma decisões, tem algumas ações no meio do caminho que você faz E que muda completamente o final e o andar da caminhada da paradéria, certo? É muito bom Eu consegui a tradução na Tribal Game, então se você quiser já pega a tradução lá se você tiver o jogo Eu não sei quanto está o jogo na Steam, mas deve estar bem baratinho Não é um jogo novo, já é um jogo bem antigo Vocês provavelmente já viram no YouTube várias séries desse jogo Mas eu resolvi trazer porque eu não se calhar de dinossauro Então tinha que ter, certo? Eu já joguei um pouquinho, vamos ver como é que vai ficar Eu não sei, eu não joguei muito, joguei só um pouquinho Então eu não sei como é que é a história, eu não vi nenhum outro vídeo Justamente porque eu sabia que um dia eu ia trazer esse jogo Eu não queria quebrar, recebi um spoiler aí E não quebrar toda a emoção da história, certo? Tá aí o jogo completamente português Peguei a tradução na Tribal Game Eu vou fazer o seguinte, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês Tá aí ó, Jurassic Park Não é Genesis, mas é Jurassic Park O que é legal que é uma história paralela galera Que acontece enquanto a história do Jurassic Park acontecia Certo? Tá tudo em português Maravilha, wonderful, vamos lá Isla do Glória 120 milhas a oeste da Costa Rica Ok A mulher está carregando Eu não sei quem é essa mulher, cara É, ok Bom, isso aqui é pra eu fazer alguma coisa Apertar pra direita Apertar pra direita Eu olho pra ferida, beleza Apertar pra baixo Eu olho pra... Ah, isso aí é aquele... Aquela lata que o Dennis Ned roubou Eu acho que é isso Tem ali uma seta pra olhar pra cima Olha lá, eu vou apertar pra cima então Ela olha pra trás Opa Eita, velho Caramba, mano O que que será? Cara É muito emocionante Nas cenas de exploração Usa setas como W, A, S, D Pra procurar objetos Para clicar Ok, entendi Ok Ah, tá, tá, ok Tem ali alguma coisa pra ver aqui Vamos ver o que que é isso Vamos olhar pra trás Moça Corre, moça Não fica aí não, moça Não fica aí não, velho Então ele veio Um tiro Em cima Ok Ué, se não apertar pra cima O que ia acontecer? Ela ia cair? Não sei Baixo Peguei a pedra Nossa Essa foi o melhor arremesso Que eu já vi na minha vida De pedra Ela acha que vai fazer alguma coisa Com essa pedra O que que tá acontecendo? Opa, tá salvando o jogo Ela tá tendo alguma coisa Na mente dela Alguma coisa na cabeça O que que é? Eu tenho que tentar Levar um negócio Ah, eu tinha que Juntar as bolinhas Beleza Opa O que aconteceu? Mano, corre, moça Ok, eu vou olhar Botar pro lado direito Ou tem um outro dino ali Mano Olha que sinistro Olha esses olhos Brancos fumidos à noite Nossa Só que esses dias Também é um mal feito Normalmente pra vocês não Pra baixo Pra direita e pra baixo Corre, moça Não fica aí, velho Nossa, que agonia Ah, eu caí Eu botei pra baixo Eu botei pra baixo Baixo, 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 baixo Baixo, 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 baixo Baixo Meu Deus Meu Deus Quantos olhos Mano, você vai cair, cara E gi agora Ai Oh, meu Deus do céu Oh, galera Já vou avisando Vai ter muito susto nesse vídeo Tá ligado? Então fica ligado aí Que você sabe como que eu sou Quando eu pego susto Esquerda, esquerda, esquerda Nossa, não deu tempo Meu Deus Ela vai morrer Cima, 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 cima Ai, não consegui Meu Deus É muito rápido, velho De, 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 de Isso, pega, 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 pega Boa, 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 boa Vai, vai Nossa Mas vai quebrar de qualquer maneira, mano Prólogo Completo Rank prata Eu errei algumas coisas Então Com certeza Peguei o prata só, mano Pra pegar o ouro, mano Caramba Levanta, mulher É o que que eu tenho que fazer Pra levantar Você clica no ícone E puxa em direção certa Aqui pra baixo Beleza Também levanta aqui Dá força no cotovelos Pra baixo, 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 baixo Vai, salta Vai, sai daí, velho Sai correndo, moto Para de ficar Mano Sai daí, velho Que agonia, mano Galera Vai ser muito da hora Essa série Já deixa o like aí, mano Já deixa o like Pra saber se gostaram Que daí Ou o carro Ih, tem alguém vendo Tem alguém vendo Tem alguém vendo Pede ajuda, pede ajuda, pede ajuda Pede ajuda, mano Isso Tire, tire, tire Ai, mas não são mais coisas Nossa Jurassic Park The Game, galera Cara Cara, mas isso é uma série Muito da hora, mano Eu tô todo empolgado Então, tipo, galera Já deixa um like aí Pra saber se vocês gostaram Vocês pediram muito isso aqui, certo? Mais cedo naquele dia Ok, vamos lá Diretor Daniel Herrera Olha, cara Olha que nostalgia Jurassic Park 1 Park Isso que eu não conheço Os personagens Eu não conheço Nenhum deles Sim, é uma vista linda Mas onde estão os dinossauros? Deve ter alguns Estrelatops lá embaixo Às vezes eles são Um pouco difíceis De ser vistos Oh, isso Onde você conseguiu isso? Um, isso? Sim, isso Hum, isso foi um cara Que me deu Seu chefe Jim Hammond Ou sei lá Ele gostou de mim Isso foi generoso Da parte dele Sim Muito bem Ok Eu vejo a selva E as outras coisas Mas não vejo os dinos Deem uma olhada em volta E você vai Cara, é muito rápido o texto Esse é o problema Oh, tem uma coisa do zoom aqui Nós não poupamos despesas Ok Quem falou isso foi o Hammond Não foi você O que é essa flor amarela? Parece uma espécie de ave-mãe do paraíso Você sabe Parecem helicônias Nós importamos o continente Para iluminar o local O lugar Muito bem Vamos pra cá Oh, tem um rabo ali Será que é um rabo? Espere, espere Estou vendo Um Ele fugiu Na verdade é ela Elas são famílias Onde ela foi? Podemos descer lá E ver alguns dias de perto? Quando eu trabalhava isso Diego Você encontrava Entre as aulas de tigres É totalmente diferente Além disso Eu tinha apenas 7 anos Certo E você comer da luz Galera, faz o seguinte Lê aí, cara Eu não vou ficar lendo Cara Tipo, eu não vou ficar lendo tudo Vai ser muita coisa, mano Tem coisa aqui, o que é isso? Como é que você enfrenta os dinossauros? É seguro para eles E seguro para nós Os herbivores podem ser perigosos também Deixa eu ver isso daqui Tem um monte de, tipo, dinossauros Em torno da planta Nosos triceratops São grandes fãs de Canaan Eles provavelmente vão comprar Acompanha em lendo Certo Eu não posso ficar lendo É que nem um filme Certo Eu não vou ficar lendo tudo Não, senão, pelo amor de Deus Eu vou ficar Nossa, minha boca vai secar aqui Bunker building Só para manter Para os dinossauros Que precisam de pôr Sim, claro Eu quero ver o dinossauro, moça Eu quero ver o dinossauro Cadê ele? Ah, tem umas pegadas aqui, mano Vou dar uma olhada nisso daqui O princípio vai na estrada Claro Eu vou tentar o triceratops Vou entrar em uma dita Ela deve ter um mergulho Muito bom, muito bom Você vai ficar, tipo, educacional Se eu estivesse aqui no outro dia ou dois Você sabe, eu acho que a sua mãe Ela gostou, né? Quem é que não gosta? Ela vai ficar, tipo, totalmente feliz Oh, come on Não, ela não vai É, a mãe dela deve estar aproveitando Deve ter servido para tomar umas Deixa ela ir com o pai, tá bom Ok, beleza Beleza, é, o que é isso? Ah, tá aqui Pera aí, já vi Pera aí, já vi É, provavelmente E essa roda tende a indicar um dinossauro na área É, cocôzinho, é, cocôzinho, moça Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Vai, olha lá Ok, eu vejo ela Pera, tem um monte de eles Oh, ótimo Eles estão lutando Da hora Eu totalmente queria ver isso Peraí, tem um monte de dominância para esclarecer em uma luta Você lembra como a Pat já era quando a sua mãe tem aquele novo papo? E a Margaret é assim, com o Triceratops Seriamente? A senhora Margaret? Eu não sei quem ele é, mas provavelmente ele deve ser um dos trabalhadores do parque Você deve ir embora Eu vou te derrubar na casa da casa da convite Sério? A gente está pronto? Ele vai dar um pouco tempo para o parque de dinossauros Não tem um monte de noite 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 Porque não gosta de um parque de dinossauros A tempestade que teve que ir lá no parque de dinossauros 1 Não sei Certo? A gente está carregando Certo? Tribal Gamer aí fazendo a sua propaganda na tradução Porque não tinha esse Tribal Gamer com certeza Eles que puseram A tradução galera na Tribal Gamer vai estar aqui embaixo na descrição Baixa aí lá Tem tradução para vários jogos Isso é bem legal Eles merecem aí esse apoio Porque cara O jogo em inglês ok Tudo bem Mas o português é muito mais à vontade Fica muito mais à vontade O que salvou Está chovendo Estamos no porto O Nedry Ah, eles estão esperando aquele humor do Nedry Cara, eles são Ah, é aquela mulher que estava correndo É aquela mulher Eles estão esperando o Nedry Porque o Nedry entrega aquela lata para eles É essa a história então Ela não importa Ok Vamos lá O meu contato vai estar aqui em qualquer momento O Nedry Ah, então era para isso que o Nedry Quem assistiu o Barca de Dinossauros 1 sabe O gordo Nedry lá É para eles que lhe entregar aquela lata Ok Tem que apertar algumas coisas aqui O que salvou o seu jacete? Isso é um cobertor Eu tenho que se juntar Sim, então o que eu? Só, ah, seguem o meu cego O que eu tenho aqui? 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 Não, eu tenho aqui Crem doismo Só e Isso mesmo Novo diálogo disponível Selecione um ícone Em um canto inferior Direito Para falar Com o Miles Então, oyo Uma tempestade Só vai piorar Fluminoso AOO Sonofa! É traduzido bem estranho isso aqui agora. Se alguém nos parar, mostra-lhes... Qual é o problema? Nós precisamos de passos acessos para entrar na segurança. Caramba! Eu tenho que fazer um telefone para um idiota. Não deixe ninguém te ver. Sem esses passos, fomos cortados. Eu tenho três cenas. Eu tenho ele lá falando no telefone. Eu tenho ela mesma. Vamos clicar nele lá falando no telefone. É, deixa eu ver. Dá para falar com ele. O que? Bem, nós não podemos ir sem passos acessos. O cara é nojento, mano. Ah, vai te catar, rapaz. Deixa eu ver o que é isso aqui. Não, eu apertei ESC. Meu Deus do céu. Não! Não, Insalter! Eu quero voltar, eu quero voltar. Eu quero voltar, eu quero voltar. Peraí, 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 peraí. Carregar. Meu Deus! Resumi, resumi, resumi. Nossa, velho, que susto. Que susto, galera. Nossa! Tá, mas eu tinha que apertar aqui alguma coisa porque não podia sair do jogo, cara. Entendeu? Deixei de ser chato, mano. Emergência e uso de ônibus. Apenas para uso de emergência. Ok. Vamos voltar aqui para as cenas. É... Ah, já mudou. Vamos para cá, ó. Ok. Ela não pode ser vista pelo guarda. Beleza. Tem coisa... Ah! Isso aqui são os passos, quer ver? Ah, é... Você quer botar a mão aí dentro? O cara não vai ver, duvido. Opa! Ó, ainda dá para tentar. Para tentar mais uma vez. Não, pelo jeito não vai dar certo. Ok, então... Peraí, deixa eu ver. Tem aqui na camisa dele... Aqui tem alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada ali. O que que é? O que vai acontecer? Vai jogar uma pedrinha nele? Tem um telefone. Cheio de contato. Tem um número. Ahhh! Ahh! O cara está no telefone. Peraí que eu tenho ideia. Tenho quase certeza que é isso mano. Certo, ok. Ela vai voltar. Vai pedir para ele ligar para o telefone. Ah, ligue para o guarda. Ah, ligue para o guarda. Liga e mantenha ele ocupado. Então você me põe esse caminho e eu estarei aqui? Isso não vai funcionar. Nossa, tá meio mal feito esse negócio de apertar o botão, mãe, cara Você podia melhorar isso daí, né, mano? Ok, tá falando, então eu vou pra lá, vamos ver o que que é Ah, o cara tá atendendo agora o telefone, da hora Ah, agora dá pra pegar o passe Boa, nice Pega aí, mano Isso, velho, nice Pega aí, tem uma outra, hein, eu pensei que você disse, oh É, a mulher rápida, rapaz, tá achando que ela é babaca, baboça, que nem você? Pega aí, você trabalha para mim, lembra? Isso significa que eu coloco o chão Você não pode ir assim Olá, eu... Ah, nós temos passos Bem, isso é bom, mas isso é uma evacuação de estômago Todo o pessoal não essencial precisa sair da isla Você precisa sair daquele voce Sim, eu quero dizer, eu tenho um, um, um essencial Quem você está com? Eu, eu estou com você Eu sou novo O que é ela? Ela, ela, ela está com a mantenhação Vá em frente, diga-me Ah, é, eu sou uma exterminadora, eu não posso te dizer Eu vou dizer que eu não posso te dizer Desculpe, mas eu não posso te dizer isso Oh, realmente? E por que é isso, exatamente? É, não me lembro, confidencial Confidencial, confidencial É, não me lembro, confidencial Olha lá, galera, a gente vai escolher o que ela vai falar O que vai acontecendo É, isso é o suficiente Ah, eu nem entendi o que ele falou, cara Não posso dizer Ah, eu não posso dizer Ok, Sunshine, eu vou precisar de você estar aí por um minuto Apertei para a direita Nossa, aí sim, você Essa é das minhas, velho Exove logo o negócio Quer passar aí, está aí o passe Você quer ver os passes? Toma os passes, ok Está gostando de Jurassic Park The Game? Então apoie deixando o joinha E compartilhando nas redes sociais Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Um grande abraço e Bye, bye